Salve, salve moçada! Sejam todos muito bem-vindos, como é que vocês estão? Bom, estava aqui em reunião, aqui agora, nesse exato momento aqui dentro da Masterlog, da RTlog, sobre o save simulado, e o que mais tem no meu e-mail aqui hoje é Posso trocar de caminhão? Então, aí o que nós decidimos aqui, né? Mostrar para vocês aqui, seguinte Vocês podem trocar de caminhão, tem uma janela para trocar de caminhão no dia 10 Só pode trocar de caminhão no dia 10, beleza? Só no dia 10, hoje é dia 1, tá bom? Porém, entretanto, todavia, para você trocar de caminhão no dia 10, Você tem que alcançar na VTlog uma meta de moedinha lá dentro, tá bom? Nós fizemos uma média, tá bom? Agora, por exemplo, eu estou olhando aqui para o ao vivo O Beto Camargo está fazendo uma carga de 1.046 quilômetros 1.046 quilômetros, tá ok? Ele está chegando no destino dele, falta, deixa eu ver quantos quilômetros Ele está manobrando já Ele já ganhou 2.300 moedas Ele ainda está no meio da carga ainda Tem os descontos que vai rolar E os acréscimos dos bônus de sequência de carga, né? Toda aquela dinâmica ali da VTlog, beleza? Mas no grosso ele já ganhou 2.300 moedas Ele demorou 1 hora para fazer essa viagem 1 hora Ok? Então, se ele ganhou 2.300 moedas em 1 hora Vamos dizer que em 2, 3 horas por dia Ele vai juntar aí um montante de moeda Que é o que a gente colocou aqui agora Beleza? Se o motorista no dia 10 Encerrar o dia 10 do mês de fevereiro Fevereiro não, março Mês de março Ele poderá trocar o caminhão dele Se ele alcançar 60 mil moedas Ok? 60 mil moedas no dia 10 Então vocês tem de hoje até o dia 10 Para angariar 60 mil moedas Dia 11, mister Eu posso trocar de caminhão se eu alcançar? Não Se você não trocar até o dia 10 Aí você só vai trocar na outra janela do próximo mês Que terá um novo desafio para você Tá bom? Para você trocar o caminhão E você não gerar nenhum prejuízo Você vai fazer o seguinte Você vai pegar um dos conjuntos que está no save simulado Tá bom? Se você é um master log Você vai vender o conjunto da RT log Se você é um RT log Você vai vender o conjunto da master log Tá bom? Entenderam essa parte? Vai vender o conjunto Cavalinho e carreta E vocês vão deixar o cavalo e a carreta Da empresa que vocês estão rodando Vocês não podem vender Eu sou master log Eu vou vender meu caminhão e meu trailer da master log? Não Eu vou vender o da RT log Eu sou um RT log Eu vou vender o caminhão da RT log? Não Eu vou vender o caminhão e o trailer da master log Ok? Com esse dinheiro aí Vocês podem comprar um caminhão Então Eu fiz o meu aqui E vim aqui mostrar para vocês Só para aguçar A vontade de vocês De correr atrás disso aí Tá bom? Mas já está buzinando Mas olha Olha Ó Lá vem ele lá buzinando Ó Olha isso É só para aguçar A vontade de vocês De chegar Nas 6 mil moedas por dia Para vocês comprar O caminhão que vocês quiserem Tá? Eu fiz o meu aqui Opa Pessoa porta abrir lá Mister Ah meu Deus do céu Já bati o caminhão Zero bala Já bati o caminhão Então ó Esse aqui É o caminhão que eu montei Tá bom? Eu montei esse caminhão aqui Para mostrar para vocês Como é que funciona Aí ó Eu vendi o conjunto Da RT log E consegui comprar Esse caminhão aqui Nessas condições Zero quilômetro Zero, zero, zero Ó Tá zero ó Não fez nem uma viagem Ó Olha isso Vai vendo Hã? Esse aqui é o caminhão Que eu montei Tá bom? E aí vocês podem montar O caminhão que vocês quiserem No próximo mês Nós vamos fazer outro desafio Mister No próximo mês Eu posso comprar Outro caminhão Se você alcançar O desafio do próximo mês Você pode comprar Outro caminhão Beleza? Show? E assim a gente vai fazendo Todos os meses E aí nós vamos vendo Quais são os caminhões aí O que que eu vou pedir Para vocês? Lá no dia 10 O meu ainda está 100 Tá? O meu ainda está 100 Deixa eu mostrar aqui Para vocês um negócio Aqui ó O que que eu vou pedir Para vocês? Para vocês colocarem Ó É um troféu Que vocês vão colocar Tá bom? Ó Tá vendo a plaquinha ali Do nome do Mr. Bruno? Tá vendo lá? Do outro lado Vocês vão colocar A plaquinha no dia 10 Do mês que vocês Compraram esse caminhão Beleza? Então ou você vai escrever Lá assim ó Março Ou você vai colocar 03 024 Tá bom? Você vai colocar Do jeito que você quiser Mas você tem que informar Ali na plaquinha Do lado esquerdo Do lado carona Qual foi o mês Que você comprou Esse caminhão Beleza? Show Desafio É bom ou não? Então Bora correr atrás aí Dessas 6 mil moedas Tá bom? Para vocês comprarem O caminhão Que vocês quiserem Viu? O meu já está voltando Ali para a garagem Eu vou começar A rodar com ele já Para aguçar em vocês Essa vontade De comprar O seu novo caminhão Aqui no safe simulado Beleza? Quando não bater mais Eu vou deixar ele limito Deixa ele paradinho ali Que tá bonito ali 6 mil moedas por dia Ou seja 60 mil moedas No dia 10 Mísica Tem que rodar 6 mil por dia Não Você tem que Acumular 6 mil 60 mil moedas Até o dia 10 Para no dia 10 Você trocar de caminhão Posso trocar antes Mísica Não É só no dia 10 Tá bom? Somente no dia 10 Fechou? Um abraço para vocês E até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau 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 Tchau